MÚSICA Salve, salve galera, meu povo e minha pova, e a Liga da Justiça trazendo pra vocês Mortal Kombat! E comigo ele, o Homem Zumbi, Ericko! É isso ai galera, vamos adicionar né? Quartar esse guelo em um caso! Nossa, que emoção hein pessoal, é isso ai, vamo que vamo! É, falei tudo errado, aqui em parte é ação né? Opa, perfeito! Não consegue se levantar, tadinha! Tá desligado o controle? Tá desligado meu pai! Dá uma retada na cabeça pra ficar ligado! Que palhaçada, é batido do lado e vem do outro? Round 2 É um roubão! Toma! Fica ligado ai ó! Fica ligado! Fica ligado! Ah, tá de sacanagem né ó! Errou! Abre o olho, ô ceguinho! Ô caramba! Para, para, pô! Abre o olho, pô! O que é que está acontecendo? Agora vai! Agora vai! Pô! Caramba! Pega o meu raio de picolé aí! Pô! Caramba! Pega o meu raio de picolé aí! O que é que está acontecendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.